Abertura Abertura Então sentou-se beber Um copo de vinho dito Enquanto que no recinto Uma guitarra chameu Muitas cantigas saíu Tudo se ouviu menos fácil E o cantador desolado Começou por me dizer Só tenho pena de ser Um fadista Já cansado Criei louco Bem nas vistas Conquista e fama O passou Mas o não é cantar caçou É envergonhar os fadistas Canta e fala Nas conquistas Da bohémia Que passou Sei quem fui Sei que não fui Um cantador Presumido Que semeu Entristancido Quando o passado lembro Entrei Entrei com mil ansiedades Mas se vi Matar saudades Com mais saudades Cheguei Envelheci Mas é eleito Da fadistagem bizarra Ter fé ter alma Te ergar Pra cantar até à morte E falando E falando Nesta sorte Abraçou Uma guitarra E singiu Como uma amiga Ao lado esquerdo Do peito Aquele instrumento Eleito Da fadistagem Da fadistagem antiga Lembrou-se De uma cantiga Que adorou-se Celebrizou Mas sem o seu emprego Toda a sua voz é minha E o pobre cheio de vida Não pude quem tá chorando E o pobre cheio de vida Não pude quem tá chorando